Bom, eu tenho 21 anos, sou nascido em Medianeira. Medianeira é medianeirense, é isso? Isso, medianeirense. Moro lá até hoje e comecei a pedalar lá e hoje sou atleta profissional, represento o Brasil mundo afora, faço parte de uma equipe europeia, represento uma das maiores marcas de bikes do mundo e hoje eu sou top 50 mundial e sou campeão pan-americano da categoria sub-23 e estou em busca da vaga olímpica para Paris 2024. Esse é o foco esse ano? Esse é o foco. E para você conseguir chegar lá, o que é preciso? É preciso pontos e para mim conseguir pontos, eu preciso de bons resultados. Então tem até maio, a corrida olímpica vai até maio para conseguir esses pontos, conseguir esses bons resultados. Então tenho aí em torno de umas 10 a 12 corridas até maio. E cada corrida é como se fosse a última corrida da vida, porque cada ponto é importante e vai fazer a diferença se eu vou conseguir essa vaga olímpica ou não. e vai fazer a diferença se eu vou conseguir essa vaga olímpica ou não. E vai fazer a diferença se eu vou conseguir essa vaga olímpica ou não.